A história da terapia ocupacional no Brasil está relacionada com movimentos associativistas e grupos que dispuseram o seu tempo em prol do reconhecimento social e fortalecimento da identidade profissional. No quarto episódio da websérie Memória Viva, vamos conhecer a construção do trabalho realizado em coletividade pelos terapeutas ocupacionais, protagonizado por profissionais mineiros. Você já sabe, mas não custa lembrar, para ter acesso a todos os episódios anteriores da websérie, clique no link da descrição do vídeo e assista aos capítulos na íntegra. Temos hoje, em benefício dos profissionais, o Conselho, o Sindicato e as associações. São três entidades de muita importância para os profissionais, para os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Em Minas Gerais, nós temos o Crefito, o Sinfito MG, outras associações variadas, outros sindicatos também variados, mas uma conquista muito importante para a terapia ocupacional nesse momento foi a criação da Atominas, foi uma reabertura da Associação Mineira de Terapia Ocupacional nesse ano de 2019 e foi um marco histórico também nesse ano tão importante para a gente, que endossa ainda mais essa luta pelo crescimento da profissão e a importância de existir várias entidades em benefício dos profissionais é justamente essa, fazer a profissão crescer, tanto para fisioterapeutas, quanto para terapeutas ocupacionais. E os profissionais podem contar com as entidades, podem aproximar das entidades e entender que a participação deles também é fundamental para que a entidade continue exercendo o trabalho delas. Eu acho que o desenvolvimento da instituição de uma profissão, ele passa por muitos caminhos, ele passa por um caminho do conhecimento, ele passa por um caminho do desenvolvimento do próprio objeto, ele passa por um caminho do reconhecimento social. Você tem que ter uma boa definição do objeto, o desenvolvimento do objeto dessa profissão, do serviço que ela presta, do conhecimento, do treinamento com que ela prepara as pessoas para exercer essa profissão. E você passa também pela forma como ele se organiza, política e socialmente. Essa é uma questão difícil para a gente, difícil. Eu acho que não só para a terapia ocupacional, de um modo geral, mas no que eu conheço é difícil para a gente. Eu sempre achei que isso era fundamental. Uma durinha só não faz verão. Você pode ter um desempenho legal, conseguir que a sua vida esteja caminhando bacana, mas uma profissão tem que ter um grupo que a represente. Então, em função disso, eu tive, por causa da história, um prazer de a gente montar a primeira associação mineira de terapia ocupacional, como forma de reunir as pessoas para que a gente pudesse discutir, para que a gente pudesse trocar esses conhecimentos. Isso foi um trabalho que a gente fez, uma parceria muito grande do Rui e mais alguns colegas. Eu participei junto e a gente fazia processos muito engraçados. A gente fazia festinhas, boca livre, para os profissionais irem. E aí você ia coaptando o pessoal para montar a associação. O motivo é esse. Nós precisamos nos organizar, nós precisamos ter uma representação, nós precisamos ter um órgão, uma representação que vai dizer da gente. Bom, eu participei da Associação Mineira dos Terapeutas Ocupacionais desde 1984. Nessa associação, eu estive participando em diferentes cargos ao longo de muitas décadas. Então, eu atuei como, iniciei como diretora cultural, depois eu participei do Conselho Fiscal e fui vice-presidente por dois bienes. Mas mesmo quando eu não estava na chapa, eu participava da associação. A associação, em Minas, o objetivo dela é uma associação científico-cultural. Então, ela visa agregar os profissionais, terapeutas ocupacionais, promover eventos científicos e culturais, desde grandes eventos, como o Congresso Brasileiro, até eventos menores, como reuniões de discussão de casos, palestras. E a associação, ela busca sempre temas atuais. Nos dias de hoje, ela tem discutido temas como evidências científicas, as associações em todo o Brasil. Elas estão preocupadas com as evidências científicas, com a abertura de novos cenários, com a atuação do terapeuta ocupacional sempre pautada numa teoria que respalde essa atuação. Então, a associação tem sempre essa preocupação de reunir os profissionais para fazer um intercâmbio de saberes, um intercâmbio de conhecimentos. Tinha um Congresso Brasileiro e Latino-Americano, era o primeiro Congresso Latino-Americano que nós íamos fazer, aqui em Belo Horizonte, e o grupo que estava, era um grupo mais jovem, estava tendo uma série de dificuldades, e aí eles pediram que a gente, um grupo nosso, junto com alguns professores da Federal, a Marcela Guimarães, a Cátia Penido, a Fernanda Eterovic, nós então assumimos uma coisa louca que a gente fazia. Nós assumimos um Congresso Brasileiro sem um tostão. A primeira atividade que a gente fez foi um festival de tortas, para conseguir um dinheirinho para começar a postar, começar a postar coisas nesse sentido. E nós conseguimos trazer quase 1.100 pessoas, vários convidados internacionais. O Gerwig Hofner, que era o maior teórico na época da terapia profissional, veio dar curso para a gente, a Ana Spencer, da Mundial. Nós fizemos no Sesc, de Venda Nova, hospedamos todas as pessoas lá, fizemos uma coisa extremamente diferente, que foi um sucesso, um sucesso, e virou-se a história do Congresso Brasileiro de Terapia Ocupacional por bons anos. A exigência é que você tenha pelo menos 10 profissionais para você formar uma associação. Quando nós conseguimos ter 10, a gente começou a trabalhar com a profissão. A Associação Americana de Terapia Ocupacional começou assim também, com 12. Faz 100 anos agora. Depois, eu tive a honra de presidir a Associação Brasileira de Terapia Ocupacional. Eu presidi a Associação Brasileira de Terapia Ocupacional num momento em que nós estávamos conseguindo a nossa filiação pela segunda vez a Associação World Federation, a Associação Mundial de Terapia Ocupacional. Isso era muito importante, porque às vezes a pessoa achava que a terapia ocupacional era pequenininha, era num grupo pequeno e desconhecia. Nós estamos falando de uma profissão, de uma envergadura internacional, considerada uma das profissões com o futuro mais promissor internacionalmente. A Abrato foi criada em 1989. E a fundação de uma associação, já existia uma associação anterior, e nessa nova roupagem dessa Associação Brasileira de Terapeutas Ocupacionais, o objetivo era reunir esses profissionais dos diferentes estados brasileiros com diferentes atuações. Nessa associação, eu participei, na primeira participação que eu tive, eu atuei como na chapa da diretoria da associação. E o que acontecia é que o presidente era de um estado, e a gente reunia um representante de cada estado brasileiro e as reuniões, elas ocorriam durante os congressos brasileiros. Era um trabalho difícil, porque os profissionais, o Brasil tem dimensões continentais e você reunir pessoas do Amazonas ao Rio Grande do Sul, isso tem um impacto importante. Mas o objetivo da associação era realmente esse, ter uma representatividade nacional e fazer com que os profissionais, terapeutas ocupacionais, tivessem um cenário para discutir a sua atuação, as linhas de atuação, as correntes teóricas e fazer essa troca de experiências entre os diferentes estados. Ao longo do tempo, a atuação da Abrato, ela esteve muito vinculada à questão da atuação, do papel deste profissional em diferentes cenários. E, conforme você destaca, em 1989, pós-constituição, a questão do SUS era uma questão muito presente. Como o profissional terapeuta ocupacional se faria presente nesse dispositivo de saúde? E foi a partir de eventos, de discussões, que esse profissional começou a ser inserido nos concursos públicos e passou a ser discutido muito a atuação, qual é o papel desse profissional. Então, eu acredito que, ao longo do tempo, as associações, tanto a brasileira quanto as associações regionais, elas sempre estiveram atentas à abertura de novos campos de atuação do profissional e aos cenários no qual ele está atuando. E como que isso era feito? Isso era feito por meio de discussões entre os profissionais, eventos, eventos temáticos ou eventos para discutir mesmo a fundamentação teórica do trabalho. E essa troca de experiência que foi fazendo o crescimento do campo e a abertura de novos cenários de atuação. E aí, em função disso, eu participei da primeira participação do Brasil na Federação Mundial através de um consul MIT na África. E aí era uma emoção você ver aquele tanto de terapeuta ocupacional africano, japonês, de vários países da Ásia, a Europa toda. Isso te dá uma dimensão da profissão que era muito difícil de imaginar aqui. E aí a gente fez essa representação, participamos de um evento seguinte, um segundo MIT no Japão, participamos de um MIT no Canadá e depois isso deu sequência. A profissão foi se estruturando, as associações que às vezes nasciam, morriam, retomaram. E a gente teve um apogeu muito bom em termos de organização. As associações, elas não têm uma força política para intervir diretamente na graduação, nos currículos. Então, o que a gente fazia e trabalhava? Nós hoje, os cursos do Brasil são todos com currículo compatível com as exigências da Federação Mundial e vários cursos têm esse reconhecimento internacional, o que permite nessa globalização que um profissional formado no Brasil possa ir atendendo as demandas de cada país, trabalhar em vários países do mundo. Professor Rui, como pioneiro na terapia ocupacional, um enfrentamento maior que ele teve foi explicar, principalmente para os outros profissionais, o que era a terapia ocupacional e quais seriam os critérios e o que justificava, por exemplo, um psiquiatra contar com um terapeuta ocupacional para fazer um trabalho interprofissional. Então, ele iniciou muito cedo grupos de formação. Então, ele criou o SIESTO, ciclos de estudos de terapia ocupacional. Estes grupos de estudos, inclusive, culminaram com a publicação de um livro, que é um livro roteiro com várias disciplinas que são próprias para a formação do terapeuta ocupacional. Muitos professores em todo o país utilizaram deste livro que ele publicou, que era uma grade curricular com uma justificativa do para que o profissional, o professor, ia levar ao aluno aquele tema, aquele conhecimento. Então, ele tinha uma explicação do para que aquilo. Ele tinha qual que era o objetivo pretendido com aquela disciplina específica ali, qual que era a bibliografia mínima que deveria se utilizar, uma bibliografia complementar e também ele fazia uma sugestão de tempo e metodologia utilizada para aquele ensino ali. Então, essa é uma área do ensino. Este livro se chama Terapia Ocupacional Psiquiátrica. Até hoje é um livro muito atual, muito próprio para a formação do terapeuta ocupacional. Aí, a partir dessas pessoas, veio uma indagação e uma preocupação do professor Rui. Como vai ser o legado disto? Como é que nós vamos dar continuidade ao aprofundamento nesse conhecimento aqui? Quem é que vai ficar disposto a buscar as lacunas, o que falta, aquelas perguntas não respondidas, aquelas novas perguntas que vêm, que inclusive colocam em xeque a validade ou não desse pensamento? E aí, então, veio a ideia de criar o gesto, que é o Grupo de Estudos Profundos de Terapia Ocupacional. Desde que foi criado o gesto, o professor Rui Chamoni não mais fez o siesto, porque aí o gesto entrou numa formatação de encontro semanal de duas horas, desde 88, que nunca faltou uma semana com a formação do nosso grupo, e também, durante um determinado período, com a presença ainda do professor Rui, a provocação para que houvessem produções, escritas e publicações. Tanto que nós criamos o Cadernos de Terapia Ocupacional do gesto, com vários textos que foram editados. E foi moldando esse entendimento do que é a Terapia Ocupacional, de como que ela deveria ser ensinada e como que ela deveria ser aplicada, nas várias áreas do conhecimento. Como a criação do museu, nós nos tornamos guardiões do museu. Então, nós somos guardiões. O Grupo de Estudos Profundos de Terapia Ocupacional, ele é o guardião do pensamento do professor Rui Chamoni Jorge, e ele é guardião também desta criação. Sempre produções que são frutos do processo de atendimento. Dentro do entendimento do professor Rui, a Terapia Ocupacional, ela se dá obrigatoriamente por cinco elementos. O paciente, o terapeuta, o material, a ferramenta e o objeto, que é aquilo construído pelo paciente. Esse objeto é algo novo. Esses quatro elementos aqui, eles são muito conhecidos de todos, inclusive dos dois que estão ali naquele ambiente. Mas esse aqui é algo novo. E se eu respeitar que este algo novo seja a criação do paciente, eu como terapeuta ocupacional, eu vou descortinar um universo. Participar de uma associação é uma grande oportunidade de você conviver com profissionais diferentes, inclusive de outras áreas de atuação diferentes da sua área. E aí você vai adquirindo um outro tipo de conhecimento. Você vai aprendendo a colocar a profissão em um outro lugar. Alguém tem que fazer esse trabalho nos diferentes estados. Alguém tem que doar o seu tempo para reunir esses colegas, para divulgar essa profissão, para discutir sobre temas que são relevantes para a profissão. E isso, é claro, que é engrandecedor para a pessoa. Tanto as associações de categoria, como a Abrato e todas as suas regionais, como nós precisamos ter associações de especialidade também fortalecidas, porque elas têm um outro perfil. Elas não competem. São perfis diferentes. Legenda Adriana Zanotto